Música Jogou água por quanto é lado Você viu a Z ali, aquela bolha lá? Olha o meu Deus do Zorzinho Música 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 Viriz que eu mandei a Hornet Nossa, caramba, a Hornet Tiraram a Hornet Saiu fora, entrou uma outra É, é a 650 Mas diminuiu a Diminuiu a cavalaria A potência Mas, onde aumentava a diminui A Hornet Olha a pior Olha a pior Olha a pior A melhor Chumbo Chumbo Foi? Oi? Foi na minha É cheio Eu acho Eu tenho trabalho lá Pôr lhe entrando lá Tá Eu tenho trabalho de colimento Vem, mano Já me deu um monte de vez, cara, em cartão. 40 cartões. Bora, MT-09 é dólar. Isso que eu não gostei foi o painel dela só. Cara... Não, é XJ, mano. Aí tem uma aí. É, para ti. Cara, ele é bastante moto aqui. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Vamos moto aqui. Vamos acelerar. Olha aqui, ó. Frente louca, né? E o momento.